Ela ficou conhecida em todo o país. Em uma página da internet tem milhares de seguidores. Em Jales, cidade do interior de São Paulo, Bruna é de 23 anos e é admirada por quem a encontra. Uma história muito linda, né? Uma menina batalhadora, muito trabalhadeira, muito honesta, muito trabalhadeira e não é qualquer um que tem essa coragem de fazer essa profissão, né? De sair com carrinho, sol quente, vendendo sorvete. Ela não desistiu do sonho dela e ela tem o mérito reconhecido. Além da simpatia, ela ficou famosa depois de mostrar a rotina por meio do SBT em rede nacional. É que depois de ter ficado desempregada, Bruna passou a ganhar a vida vendendo picolés. E apesar de amar o que faz, a jovem passou por momentos de angústia por conta da atividade. Há um ano, ela foi alvo de discriminação justamente por vender picolés nas ruas do Noroeste Paulista. Depois de um desabafo na internet que rendeu mais de 400 mil curtidas, Bruna passou a ser conhecida como a menina do picolé. Eu estava na Marginal, que eu faço o parque industrial das firmas, e passou duas moças de bis, não me xingaram, mas deram risada e me deixou muito mal. E nesse desabafo você realmente falou aquilo que você estava sentindo no seu coração depois de ter sofrido esse preconceito todo? Sim, até então eu estava triste, assim, porque nos primeiros cinco minutos deu vontade de abandonar o carrinho. Eu acho que se eu não tivesse uma cabeça bem firme, assim, eu teria deixado o carrinho lá e teria vindo embora correndo. Às vezes acontece de eu estar triste por algum outro motivo, e aí eu entro na minha página, e tem lá pessoas que acordam logo cedo e falam, bom dia, Bruna, boa tarde, boa noite, toda hora chega mensagem. Mesmo que passou um ano, toda hora chega mensagem. A jovem que impressionou todo o país com exemplo de coragem e principalmente humildade, nos dias de hoje ainda vende picolés nas ruas de Jales, interior paulista. Mas em breve, a história dela poderá ganhar novos rumos. É que agora, além do trabalho diário, a Bruna está cursando a primeira graduação. Ela ganhou uma bolsa de estudos nesta universidade em Jales, e logo, logo, será uma enfermeira. Eu acho bem bacana, olho para trás, assim, até me emociona bastante. Você conseguiu comprovar para o mundo que você foi capaz de superar tudo isso, que todo mundo é capaz de superar as dificuldades? Sim, com certeza. A oportunidade apareceu depois da grande repercussão, e claro, a Bruna agarrou com toda a força. Nas aulas, ela é uma das alunas mais dedicadas. Ela é boa aluna, o desempenho dela melhora a cada dia, a cada semestre, ela se supera a cada dia mais, a cada semestre. É um orgulho ter ela como um colega, posteriormente, de trabalho, né? Ela é só um orgulho nosso. A história dela é linda, e eu não sabia. Aí a gente começou a fazer trabalho juntas, e aí ela contou uma história tão bonita dessa, ela é um pouco envergonhada, aí ela falou, você sabe quem eu sou? Aí eu falei, não, ela falou, sou a moça do picolé. A enfermagem agora é o que motiva a Bruna, mas a gratidão, ela garante, permanece. Gosto muito de vender picolé, na realidade mudou a minha vida, né? Por vender picolé. E quando eu me formar, ser uma futura enfermeira, vou guardar para o resto da minha vida, no meu coração. E quando eu me formar, eu vou guardar para o resto da minha vida,